Boa tarde, alunos de 5º ano, tudo bem? Então, hoje, pessoal, de 28, vocês teremos que fazer a lição 5 da página 96. Vou explicar pra vocês, lição 5. Leia a perna da abaixo com atenção. Amanhã é segunda, que preguiça, funda. Amanhã é terça, você compareça. Amanhã é quarta, a saudade te mata. Amanhã é quinta, o malandro que pinta. Amanhã é sexta, séries com a sexta. Amanhã é sábado, valvo ou água. Amanhã é domingo, assina seu cachinho. Então, você tem uma imagem aqui de Vicente Van Gogh. Olha só, vamos observar agora pra responder de acordo com essa imagem, tá, pessoal? Ó, letra A, apreci a tela de Van Gogh, que ilustre o texto. Que estrofe do poema melhor representa essa imagem? Olha lá. Olha, você vai olhar aqui e vai ver na imagem, e vai olhar aonde? No texto. O que é estrofe? Não é um conjunto organizado de verso? Então, você vai abrir aí, pra falar, um texto, que a gente acabou de ler da parlenda. Aonde é, qual é a melhor representação? Olhando lá nas estrofe? Olha lá nas estrofes, copia e seguir nessas linhas. Você volta lá na parlenda e vê qual é a estrofe que melhor representa essa imagem aqui, ó. Qual aqui a estrofe do poema que melhor representa isso aqui? O que é que eles estão fazendo aqui, pessoal? Tá? Eles estão aonde? Olhando lá na parlenda e vê qual é a melhor estrofe que represente esse desenho de Van Gogh, que vai escrever. Letra B. O nome desse quadro é Cesta. Você sabe qual é o significado dessa palavra? Escreva a ideia que tem respeito. Confira a resposta. Então, o que você vai fazer? Juntamente com a sua família, eu quero que você pesquise, né? Essa palavra, o que ela significa? Aí você vai escrever uma Cesta. O que é isso aqui? Uma Cesta. O que é isso aqui? Aí você vai escrever qual é o significado, o que você achou desse significado. O que ele representa? O que isso aqui é uma Cesta? Uma Cesta onde coloca o Gé. O que é essa palavra, certo? Então, depois a gente vai estar corrigindo também essa atividade. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.